Fala rapaziada, beleza? Tudo bom? Juliano Alcancra Cansado depois da viagem Tô na estrada dessa semana que passou Hoje é domingo, são provavelmente umas 10 e 15 da manhã Tô aqui em casa, cheguei de viagem agora às 7 horas da manhã Tava sentado no sofá aqui e olhando aqui, né? Olhando pra cá, estava a janela Tá até minha mala aqui, do mesmo jeito que eu cheguei Meu boné Minha outra mala aqui E eu tava olhando nessa caixinha aqui, ó Aqui é minha churrasqueira E aí eu tava olhando aqui, olhando Olhei assim Levantei na hora de me pegar na caixa Só que eu falei, vou abrir e vou filmar Pra mostrar, sabe isso aqui? Isso aqui é um pincel, cara Pincel Pincel da Steiger Brush Company Olha que legal Meu Deus do céu Olha aqui Olha aqui Que beleza Olha isso aqui E aí, minha galina Faz parte do vídeo, né? Olha aqui esse pincel Olha a virola dele, ó Em alumínio Coisa linda de ver Olha aí, vão Se coleciona pincel, cara Olha Virola de madeira Virola de madeira com dois tons Azul e um vermelho, cara Virola totalmente em alumínio Cara, muito legal Duas polegadas e meia Olha aqui, ó Embalagenzinha Série inovação, ó Show de bola Cara, muito legal, cara Muito legal mesmo Fast performance Cara, muito bom Por, americano Né? E é isso aí Tô bem feliz De ter De ter sido Escolhido aqui O segundo, acho que pintor Tem um pincel desse aqui no Brasil Né? Veio um cartãozinho Dos caras aqui Com as informações Cara, muito top E é isso aí Quero agradecer ao pessoal Da Steiger Pro Por tá enviando esse pincel pra mim E eu tô aqui aproveitando Pra dividir isso com vocês Beleza? Valeu pessoal Um abraço Tchau Tchau